Chega pra cá minha amiga, bom dia que hoje eu vou mostrar pra vocês 11 plantas que dão flores em clima quente aqui na minha região elas são até bem comuns porque elas são plantas, a maioria são fáceis de cultivar rústicas como essa acássia amarela que na verdade é uma árvore, uma árvore linda que dá esses cachos de flores amarelas elas tem sementes perfumadas ainda e eu vou começar o vídeo aqui mostrando pra vocês espécies que dão flores amarelas porque eu acho que eu nunca fiz um vídeo dessa maneira e depois eu vou mostrar as flores lilases e enfim vou seguir vou mostrar de todas as cores também e ainda vou mostrar uma última plantinha uma décima segunda lá que são plantinhas de folhagens aqui a segunda planta de flores amarelas gente é a alamanda, é uma planta que é nativa do Brasil também é uma plantinha muito, muito, muito fácil de cultivar já aqui temos o cosmos amarelo que é uma planta também completamente rústica e que ama clima quente então ela vai muito bem no Brasil essa espécie, tem de diversas cores mas eu prometi que ia mostrar o amarelo pra vocês e esse amarelo fica super dançante, fica um show no jardim gente e é extremamente fácil de cultivar uma planta aí que é pra sol pleno mesmo e aqui eu vou começar com essa daqui que ela tem esse tom de sei lá roxo, lilás, eu não sei mas é uma planta trepadeira, é a hipomeia concorda comigo que é a hipomeia? não, de jeito nenhum, essa daqui é a tumbergia tumbergia, gente, tem dela também nas cores branca conheço na cor branca e nessa cor desse tom de lilás, eu não sei, azul, enfim, ela é linda e falando em lilás e linda, aqui tá o trevo roxo com essas flores também, lilás, muito, muito delicadas muito fofas também, tá? é uma plantinha herbácea de pequeno porte que você pode cultivar até dentro de casa no local que pega sol, tá? então bem próximo de uma janela mas é uma plantinha que eu amo e acho que vale a pena vocês conhecerem e aqui pra vocês mais uma linda que tem nos tons rosa, branco, vermelho, roxo e que é ótimo pra você cultivar na área urbana porque é muito ornamental e é uma planta que não tem raízes agressivas então pode ser cultivada na calçada e é da categoria de árvores, árvores ornamentais porque vocês estão vendo que os cachinhos de flores delas são lindos, né? e vou mostrar aqui rapidamente a minha azulzinha que todo mundo é apaixonado, inclusive eu, tá? e eu vou mostrar pra vocês como que ela tava com um mês mais ou menos de plantio ela cresceu, encheu o vaso, tampou o vaso muito rápido olha de pertinho como que ela é linda eu vou mostrar aqui pra... olha aqui, gente ela tava toda peladinha mostrando o vaso e rapidamente ela encheu, fechou o vaso que não dá nem pra ver a cor do vaso mais como vocês podem ver aí, era vermelho e as florzinhas aparecem desde os primeiros dias e aqui, gente, olha esse daqui foi algumas imagens de um jardim público que eu fiz um jardim só de roseiras e eu achei ele incrível tava lindo e sol pleno então as roseiras também são opções aí pra o Brasil pra local super ensolarado, né? como é na maior parte do Brasil aí de clima muito quente, tá? e existem roseiras, diversos tipos de roseira que suportam clima quente e também clima frio mas sempre em sol pleno como elas necessitam e falando em sol pleno tem... se tem pra... se você quer colorir o jardim, tá? agora é colorir mesmo porque quanto mais cor tiver, melhor é asinhas asinhas aí conhecida também como moça velha capitão diversos nomes Brasil afora é uma plantinha muito atraente de borboletas e que fica linda em sol pleno é impossível não chamar a atenção, tá? de quem passa por um jardim um canteiro de zínias porque as zínias são flores espetaculares que podem ser cultivadas aí no Brasil, tá? e que ficam um show e que nem sempre a gente utiliza ela é tão popular quanto a 11 horas, por exemplo a 11 horas é uma plantinha tem de diversas espécies mas elas são muito populares no Brasil muita gente não sabe que existe uma espécie até que é comestiva não é o caso de nenhuma dessas aqui, tá? gente, eu não tenho no meu jardim a espécie comestiva no momento mas já tive e outra também muito, muito, muito popular é a vinca vinca de Madagascar e não é à toa é porque é uma planta linda, olha tem de diversas cores esse daqui, por exemplo é rosa bebê com o centro meio avermelhado essa é roxa então, são plantinhas assim que tem cores maravilhosas dão muitas sementes são fáceis de cultivar as sementes dela tem um preço muito, muito em conta então, qualquer pessoa pode cultivar ela e uma vez que você cultiva dificilmente você vai ficar sem porque a própria natureza se encarrega aí de fazer a propagação dela através das sementinhas que germinam com muita facilidade próximo do local onde a planta foi cultivada ok, gente? então, eu prometi para vocês que ia finalizar o vídeo mostrando a 12ª planta e na verdade eu vou mostrar várias aqui que são plantinhas ornamentais para colorir o jardim sol pleno também ou sol parcial e que são plantinhas que as flores delas tem valor ornamental secundário na verdade as folhagens é que colorem o jardim e dão todo um charme porque são plantas magníficas como esses coleus aí que vocês estão vendo eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje se gostou já sabe compartilhe esse vídeo como eu estou compartilhando com vocês e deixe o seu gostei se você já cultivou quer cultivar alguma dessas plantas gostou desse vídeo deixa nos comentários para a gente saber e beijo para vocês e até as próximas dicas